E quando o assunto é review de Multitool, nada melhor do que vir aqui no mato e explodir essa criatura aqui ó, ficou curioso? Conhece esse modelo aqui? Se liga aí que depois da vinheta, Bravo 01 vai apresentar aqui tudo sobre o Day Camp DL10, montanha! Saudações a todos os bravos, montanha, eu sou o Bravo 01 e o meu objetivo aqui no canal é trazer um pouquinho de informação, review de equipamento, compartilhar a expedição e um monte de coisa, provavelmente você não caiu aqui de paraquedas porque você já é assinante aqui do canal e toda vez que sai um vídeo novo já é notificado pelo Youtube se você é assinante e não está sendo notificado, vale a pena você marcar aí aquela coisa do sininho vermelho para receber as informações Mas o que que eu vim fazer aqui hoje? Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal sobre o Multitool multifuncional o Day Camping o DL12 E esse vídeo aí foi bem bacana, o pessoal gostou porque tem muito, pouca abordagem aí no Youtube sobre esse tipo de equipamento e eu havia dito que da família do Day Camping eu tenho os dois modelos, o DL12 que eu apresentei para você e hoje eu vim a campo mais uma vez para apresentar esse daqui que é o DL10 Então qual é a ideia do 01 hoje? Explodir esse Multitool aqui em cima e fazer, não um review técnico, mas uma apresentação desse equipamento porque ele é bem bacana, é bem bacana ou é de uma qualidade ímpar e depois a gente traz um vídeo comparativo entre o DL12 e o DL10 e vamos botar para rodar para ver que bicho vai dar Então se liga aí no visual de hoje e vamos explodir aqui em cima o Day Camping Montanha Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o Day Camping modelo DL10 Veio nessa caixinha de papelão simples, tá? Não vem nenhuma informação sobre o modelo nela e também o meu não acompanhou nenhum material Segue aquele mesmo princípio que eu sempre falo aí quando o produto é chinês Se você não curte aí os objetos de origem medicina Eu super compreendo, não tem problema algum Mas eu acabo adquirindo algumas coisas do mercado chinês Então assim, só peço um pouquinho de respeito aí porque gosto é gosto, né? Então, de cara, esse daqui já acompanha as lâminas do cortador sobressalente, do cortador de fio Coisa que o outro modelo não acompanhava, né? O meu, eu pedi aqui com esse jogo de bits O modelo DL12 Eu não tinha essa opção desse jogo de bits Sempre é importante E o preço era muito, muito pouco, pouca diferença no preço para poder acompanhar aqui o bits Uma coisa que me chamou a atenção O modelo DL12, ele vem aqui com a marca Day Camping O modelo DL10 não Mas a mesma qualidade de nalium balístico de sempre, tá? Então uma bainha bem bacana O multitool, propriamente dito Eu achei fantástico o acabamento que eles colocaram nesse alicate multifuncional Ele tem um acabamento fosco Muito confortável na pegada Ele já vem com esse clipe aqui, ó Para você fixar onde bem entender E é ligeiramente pesadinho Depois você no site do AliExpress Enquanto as especificações de aço, de peso, enfim Todas as demais Lembrando que o vídeo hoje é só apresentação Desse modelo Então, o modelo por fora Ele é exatamente assim Quais são as ferramentas? Aqui tem uma ferramenta de corte Com sistema de trava eficiente Do outro lado Ele vem com uma tesoura E eu já já vou falar sobre essa tesoura aqui Que eu até achei que o meu estava com defeito Uma lima E do outro lado Um serrote Tá? Então são ferramentas um pouco mais parrudas Do que convencionalmente A gente costuma encontrar E todas elas com o mesmo sistema De trava, ó Então eu aperto aqui E a lâmina retorna aqui à posição O que eu achei interessante nessa tesoura Quando o meu chegou Eu fui utilizar a tesoura assim E ela não funcionava Achei que o meu estava com defeito Mas na realidade Ela só funciona Depois que você efetua a trava Que aí sim, ó Ela tem um retorno ideal, tá? Então fica aí o bizu Porque senão você vai achar que a sua também Tá com defeito O alicate propriamente dito Ele já tem um balanço de mola aqui, ó Então ele retorna Sozinho Eu gosto muito disso Acho que isso facilita E aqui estão os cortadores, ó Conforme eu havia mostrado Esse modelo DL10 Ele já vem Com os cortadores sobressalentes Em termos de ferramenta aqui dentro Desse lado Ele tem uma Uma boa chave de Philips E essa Esse material aqui Que o pessoal utiliza Isso como agulha É pra costurar Ou até um Pra você fazer um furo Enfim, cara O que sua criatividade permitir Todas as ferramentas Já vem com essa trava O que facilita bastante E ela trava aqui nesse sistema, ó Então, ó Soltei Vamos soltar Só uma aqui pra você entender, ó A Philips tá aqui E ela solta aqui Do outro lado Ele também Tem mais algumas ferramentas São três ferramentas Esse daqui Que parece uma Uma chave de fenda Maior E pode ser utilizada Uma fenda menor Um abridor de lata Abridor de garrafa E um cortador Tipo aqueles cortadores de cinto Vale lembrar Que ele na mão É extremamente confortável, tá Não tem nenhuma rebarba É um acabamento premium Lembra muito O modelo da Leatherman E onde Onde vai fixar aqui o bit? Você vai fixar ele aqui, ó Você puxa aqui a chave Philips Pega aqui a peça principal Dos bits Vai prender na Philips Aqui Conecta aqui na Philips E pronto Escolhe a chave que você Deseja utilizar Vai fixar ela lá em cima Vai travar ela lá na ponta É... Não tem imã, tá gente? É... O modelo... Eu tenho um modelo Leatherman Que ele tem um imã Esse aqui não tem Mas Quebra o galho Demais da conta Então a ideia hoje Foi apresentar aqui O modelo DL10 Eu já havia dito aí Apresentado o modelo DL12 Eu gostei bastante Achei o Multitool Muito bacana Muito interessante Muito bem acabado Por isso que eu trouxe ele aqui no canal Se você curte vídeos como esse E se você curte aí O modelo Day Camping Ou quer ver uma batalha Entre o modelo DL12 E o modelo DL10 Se as pessoas comentarem aí Solicitando review sobre Eu faço aí o comparativo Entre os dois modelos E depois você chega aí A sua conclusão De qual seria o modelo Mais adequado pra você Por hoje foi só Bravo Zero Trouxe mais um equipamento Aqui Made in China Num bom custo-benefício Na casa aí Dos 150 reais Eu estou gravando Esse vídeo agora Entre maio e junho De 2022 É só você acessar O site do AliExpress E dar a busca lá Que tem vários vendedores Uns com frete grátis Outros não E uma divergência de preço Bem grande Então é isso Fica com Deus Que Deus abençoe você E sua família Montanha Montanha Montanha